Olá, bom dia a todos vocês que a partir de agora está aqui comigo no programa agora na TV em Tempo, olha que maravilha, na plena sexta-feira, chegando o fim de semana e nós já estamos aqui para apresentar para vocês o melhor programa da cidade, meu amigo. Claro, é o nosso programa agora e para você que vai entrar em contato, pode fazer a partir desse momento, você pode ligar e mandar sua mensagem para o WhatsApp para o 992070090, anotou, não deu tempo, peraí, olha, está bem aqui no vídeo, pega aí, 992070090 ou você também pode dar aquela ligadinha aqui para a gente pelo 3307-3951, 3307-3952, além de mandar mensagens, além de fazer, fala o que você quiser, você pode mandar parabéns para o que você quiser, Beijos, vamos mandar beijos aqui também, mas também para você que quer fazer aí também uma denúncia no seu bairro sobre alguma situação que você queira mostrar aqui no programa, que você queira ver aqui no programa, é só você entrar em contato. Agora tem também o seguinte, gente, as mídias sociais aqui, olha, a gente está bombando as mídias sociais do agora e você também pode entrar em contato, vai lá no Facebook, Instagram, aplausos. Bem, Marcelo, para você, olha só, gente, e aí com a nova marca, né, uma nova TV em tempo, então você pode entrar em contato, você entra em nossa página do Facebook, gente, comenta, conversa, fala com a gente, vamos entrar em contato, pode mandar fotos também, manda vídeo, olha aqui, e é verdade, gente, eu só vou dar uma dica para vocês, para você que, de repente, não está perto da TV, né, mas você já está sabendo que 10h50 começa o programa, Então você pode assistir o programa pelo Face, porque é transmitido, ó, no mesmo momento para que você possa acompanhar o nosso programa. Arrasou, né, gente, em tempo real. Vamos lá, gente, começando o nosso programa agora, deixa eu mandar um beijo aqui para algumas pessoas que me encontram nas ruas. Gente, quem é o Alex? Oi, Alex! Alex Pedrosa, que está assistindo o nosso programa pelo Facebook. Alex, um beijo para você. Da onde, gente? São Luís do Maranhão, está assistindo o programa agora. Ô, Alex, um grande abraço aí para todos dessa cidade linda, que olha, gente, que maravilha, viu? Está todo mundo assistindo, todo mundo acompanhando, de Manaus, Amazonas, do Brasil inteiro, está ligado aqui no programa agora. Também um beijão para todos os moradores ali do Jorge Teixeira, para a Vitória, que está assistindo o nosso programa. Uma vitória? Beijo para você, meu amor, e para todos aí da zona leste de Manaus. E a Vitória e a Diana, e a Diana também assistindo o nosso programa, olha, que maravilha, viu? Um grande beijo para vocês. Quero mandar também um beijo para a Lisandra Couto, que assiste o programa, que acompanha também o nosso programa. Um beijão para você, obrigada pelo carinho. É tão bom receber esse carinho, né? Ah, gente, o programa agora está no ar. E aí, Cláudia? Muita notícia, tudo isso aqui, no seu programa, pela TV em Tempo. E já começamos o programa de hoje falando sobre uma notícia, que é chato, né, gente? Vai falando algumas coisas que a gente não gosta, mas fazer o quê? É o que acontece na cidade. Uma mulher foi presa nessa quinta-feira com 3 quilos de maconha. Ela estava saindo de casa quando foi surpreendida. Olha só essa história, tá? Uma mulher já envolvida aí com essa situação, que já não é fácil para ninguém, para homem, muito menos para as mulheres. E aí, quando se vê envolvida com uma situação como essa, é claro que vai acontecer alguma coisa. Não tem jeito. Quem se envolve com droga, óbvio que isso daí vai trazer algum problema de alguma forma. E aí, só para continuar aqui com vocês, ela foi surpreendida, só bem, por favor, ela foi surpreendida pela polícia. Agora, ela, gente, é a esposa de um traficante que abastece a zona leste, aí a zona leste e centro-oeste da cidade. Eu não sei se você já ouviu falar num tal de ferrugem. Ele conseguiu fugir. Vamos ver as informações, vamos ver essa matéria na íntegra aqui no programa Agora. Olá, Patrícia. É isso mesmo. Na manhã dessa quinta-feira, por volta das 11 horas, a polícia conseguiu prender Larice Lemos Lira, de 26 anos. Ela, Patrícia, é esposa de um dos traficantes que abastece a zona leste da capital e também já estava abastecendo a zona centro-oeste. Ele é o Douglas, conhecido como Ferrugem. A polícia, a integração aí de trabalhos com o 17º DIP e o 30º DIP, estavam em um trabalho de investigação, Patrícia, quando chegaram na casa do Douglas, o Ferrugem, e avistaram a Larice saindo da casa com uma mochila. Foi aí que eles fizeram a abordagem e prenderam a Larice, encontrando dentro da mochila entorpecentes, maconha, supostamente aí. A polícia conversou com a gente, conta como aconteceu tudo. No momento em que a esposa dele saía com uma mochila, nós fizemos a abordagem dela. O Ferrugem estava dentro da casa, escutou e fugiu pelos fundos, pulando o muro. Dentro da mochila que ela trazia consigo, a Larice, havia 225 trouxinhas de maconha. Importante frisar que é a segunda vez que nós prendemos essa quadrilha. Ele abastece tanto a nossa área quanto a área da cachoeirinha ali. Aí nós em operação com a polícia civil, conseguimos mais uma vez lograr isso nessa operação e prender a mulher do vulgo Ferrugem, que é o dono da droga, que também no momento portava a droga que nós fomos abordá-la. A princípio, como foi a abordagem, ela foi flagrada carregando material. Ela não negou, só falou que não tinha nada a explicar que a droga era dele. Apenas o fato de ser mulher dele ajudava ele nessa situação toda. Essa já não é a primeira vez que Larice foi presa. Ela já tinha sido aí detida há algum tempo atrás. A mãe do Douglas também já foi presa. Pode-se considerar, Patrícia, que essa é a família do tráfico. Nossa equipe estava aqui na delegacia. Fomos ameaçados pela irmã da pessoa que foi presa, da Larice, e também por uma advogada. Agora, a polícia investiga o caso e o Ferrugem eles vão achar. Bruno Fonseca parou agora. Muito obrigada, Bruno. Vamos falar de uma situação no mínimo inusitada. Vocês imaginam que nem o padre, nem o seminarista, nem as pessoas que estão ali voltadas, né? Para um momento, né? Junto, junto a ser um momento com Deus, com as pessoas que vão à igreja, as pessoas que têm aquele momento, que querem esse momento de reflexão nos locais. E aí, de repente, se depara com uma situação no mínimo inusitada. Vocês imaginam, gente? Vocês imaginam? É uma ousadia tão grande dos bandidos hoje aqui em Manaus, que eles não estão pensando duas em três vezes na hora de entrar em algum local. Eles querem assaltar. Não importa se vai ser igreja, se vai ser hospital, se vai ser um banco. Isso não importa. O que importa é que eles querem levar adiante aquele pensamento que eles tiveram dentro de casa, né? Concuminado ali dentro de casa, vão levar adiante. E aí, assaltaram uma igreja católica da zona sul da capital. Eles mantevam as duas pessoas reféns. Levou dinheiro. Levaram os pertences também. Gente, faz-me aí. Levaram até o carro paroquial. Como é que é isso, gente? O carro foi roubado pelo criminoso. A reportagem é de Valdir Adriano e Anderson Tavares. Foi através desse buraco feito na tela de proteção do forro que o criminoso não identificado teve acesso à paróquia Nossa Senhora Consoladora dos Aflitos, que fica na Betânia, zona sul de Manaus. Ele queria dinheiro. Claro, ele foi recolhendo tudo que ele podia. Anel, relógio. Mas assim, se você observar, ele nem revirou tantas coisas dentro da casa. Ele estava muito alterado. O caso foi na madrugada desta quinta-feira, por volta das três horas da manhã. O bandido teve acesso aqui ao complexo onde fica a igreja, pelo quintal do vizinho. Depois de estar aqui dentro, ele subiu esse pedaço do muro até o teto da casa paroquial. Já lá em cima, ele destelhou o teto e conseguiu ter acesso dentro do local, onde estavam dormindo dois padres e um seminarista. Eles foram feitos reféns durante a ação do criminoso, que levou várias pertences e também uma quantia em dinheiro. A situação durou em torno de 15 minutos. Ele não deixou ver o rosto dele. Ele estava tampado com uma camisa. E depois colocou nós dois na cama. Depois fez o Rodrigo recolher todos os objetos que ele estava roubando, colocar em uma fronha. E nos levou ao banheiro. Colocou de joelho, colocou uma toalha na cabeça e ele ameaçando o tempo todo de morte, porque ele queria o dinheiro da igreja. Depois de levar tudo, o bandido fugiu do local levando o carro paroquial. Ele também danificou câmeras de casas vizinhas para não registrarem a ação. A polícia civil investiga a autoria do roubo. Aí eu penso na coragem de uma pessoa como essa. Porque a questão não é só de assaltar, que isso aí já é triste demais. As pessoas quando saem das suas casas, que planejam, porque tem tanta coisa para planejar, mas aí planejam um assalto. Agora daí a pessoa entrar numa igreja, um seminarista dormindo, um padre dormindo tranquilo, já esperando aí passar a noite para o dia amanhecer, para ter aí um novo momento aí com a comunidade do bairro. Um momento de paz, de tranquilidade, dessa palavra, que é uma palavra de Deus, que é uma palavra que edifica tantas pessoas. Aí a pessoa está dormindo, um padre dormindo. A pessoa chega naquele momento e aí coloca uma arma em cima desse seminarista, depois vai até o padre querendo o dinheiro que tem na igreja. Gente, não sei o que está acontecendo não. Eu estou aqui mesmo, é terra mesmo, é Manaus. Pelo amor de Deus. É isso mesmo. O que está acontecendo com essa cidade? Quer dizer que um pároco hoje não pode dormir tranquilo, não vai dormir. Ele tem que realmente passar a noite inteira acordado com medo, que roubem as coisas da igreja. Como aconteceu que levaram os pertences dessas pessoas? Gente, não é fácil isso não. As pessoas querem tranquilidade, querem descansar. Nem o padre... Não liberaram nem o padre na hora do assalto. Quando acontece uma coisa como essa, eu imagino para esse padre, no outro dia, ter que colocar uma batina, ter que chegar naquele momento, dizer assim, olha, vou fazer agora um curto com vocês, mas vocês não sabem o que aconteceu comigo. Porque ele é um padre, mas ele também é uma pessoa. Ele também sofre, ele tem um lado emocional que fica abalado sim. Mas aí ele tem que se vestir de toda aquela coragem, para que pudesse, para que possa chegar num momento ali e fazer a sua oração, né? Fazer a sua missa. Porque, gente, a crueldade está tanta que não está liberando ninguém. Você imagina que um seminarista estava num local dormindo. E eu fico assim, eu fico de um jeito assim, que eu olho e não estou acreditando. Sabe a impressão que dá para mim? É que eu estou assim num outro planeta, eu não estou aqui não. Agora, deixa eu falar para vocês sobre o seguinte, em relação ao carro. Sim, levaram o carro deles. Só que na madrugada de hoje, a polícia encontrou, felizmente, o carro do padre que foi roubado durante o assalto na Igreja Católica, ali no bairro da Betânia. O veículo estava no centro da cidade. E, segundo as informações, a chave do veículo estava com o homem embriagado e ele já foi preso. Eu quero primeiro mandar um grande abraço para todos do bairro da Betânia. Betânia, dizer ao padre, assim, que sentimos muito, viu, padre? Porque eu sei que o senhor tem um trabalho aí na comunidade, eu sei que o senhor tem esse momento aí, o senhor tem a sua missa. As pessoas escolhem essa igreja para ter um momento de paz. E paz foi o que não aconteceu na noite, nem no senhor, nem no seminarista. Inclusive, essas pessoas, que é bom dar uma olhadinha aí, porque essas pessoas entendiam como é que acontecia o circuito ali dessas imagens. Até porque, quando eles cortam os fios, é porque alguém já estava ali visitando aquele local, já estava passando. Agora, meu amigo, você olhar uma cruz daquela na igreja, você olhar um padre que faz esse trabalho, você ter coragem de entrar e roubar essas pessoas. Olha, eu não acredito que você vai dormir essa noite, não. Eu não acredito, não. Não é possível que a sua noite, que a sua cabeça, a sua consciência, fique tranquila com uma situação como essa. Aí eu já, pra mim, já no início do programa, eu já me deixo assim. Eu já fico agitada, eu quero até ficar mais calma. Mas olha, eu tento, eu quero dizer pra vocês que eu tento, mas pra mim é muito difícil. Porque eu também me revolto junto com a população, com algumas situações que estão acontecendo na cidade. Muito difícil. Respirar, né? Vamos respirar, porque tem que continuar. Ai, gente, e aí, continuando em polícia, gente, nesse assunto, a polícia prendeu um detento do semiaberto por tráfico de drogas no conjunto do Dom Pedro. Na casa dele, foi apreendido dinheiro e uma balança de precisão. Mais uma história que vamos contar a partir de agora, que, aliás, quem vai contar pra gente essa história é o nosso repórter, Luiz Rodrigues. É com você, Luiz. É isso mesmo, Patrícia. Era por volta de uma e meia da madrugada quando os policiais da ROCAM estavam em patrulhamento pelo bairro do Alvorada e receberam uma denúncia de que havia um homem com uma camisa de mangas longas vendendo entorpecentes na rua Francisco Orellana, no bairro Dom Pedro. Os policiais, então, se deslocaram até o local e lá encontraram o Carlos Alexandre da Silva Azevedo, de 21 anos. E com ele, estavam duas trouxinhas de ox. Depois de uma conversa entre os policiais e o Carlos, ele acabou confessando de que na residência dele também haveria mais drogas. Foi então quando os policiais foram até a residência do rapaz e lá encontraram mais dois quilos de maconha, uma balança de precisão, uma quantia em dinheiro de mais de mil reais e também um aparelho celular. Foi dada a voz de prisão e o homem foi conduzido até o 12º Distrito Integrado de Polícia, onde passou pelos procedimentos cabíveis e agora está à disposição da Justiça. Eu volto com você. Muito obrigada, Luiz. Aí, assim, sabe aquela história assim, quando você erra, todo mundo erra, né? Eu já errei diversas vezes e tive a chance aí de corrigir, como muitas pessoas que eu conheço. Agora, quando você erra nessa situação, que você é preso, que você sai da prisão, você vai para o semiaberto e você comete de novo, aí você está pedindo para ficar preso e não sair mais. Porque aí realmente é uma escolha, né? Tem pessoas que gostam de viver a liberdade, sentir o ar fresco, de andar pelas ruas, né? Andar com a família. E tem pessoas que resolvem, por algum motivo que eu não sei qual, ficar preso. Eu acho que é o caso desse rapaz, porque a partir do momento que ele, ele é uma pessoa do semiaberto, um detento do semiaberto, que poderia estar aproveitando essa oportunidade para mudar a vida, para mudar toda a história de vida, para mudar a história da família, para ser um novo momento na vida, ele resolve voltar e fazer a mesma coisa. Então, são coisas, mas aí é o que está. Cada escolha tem uma consequência e cada um é responsável pela consequência das suas vidas. Não bote a culpa em ninguém, bote a culpa em si mesmo, porque se você ainda não encontrou esse caminho certo, é porque na verdade você não está buscando por ele. Funciona assim. Para você que está ligando para o nosso programa, eu quero agradecer mais uma vez que tem muita gente participando do programa. Muito obrigada pela audiência de toda a cidade, até fora de Manaus, né? Aí no Maranhão, acompanhando pelo Face. Muito obrigada a todos vocês que estão acompanhando o programa. Você liga 3307-3951 e 3307-3952 e aí entre em contato com a gente, porque nós vamos aqui conversar com você e vamos anotar também as suas denúncias. E o programa não para e vamos continuar agora com o assunto ainda em polícia. Uma quadrilha que foi presa no município de Borba. Eles foram surpreendidos pela polícia no momento. Sabe aquela história da boca na botija? Isso aí. No momento em que tentavam assaltar uma loteria e quem traz todas as informações é o nosso repórter Bruno Fonseca. Bruno, conta para a gente essa história. É isso mesmo, Patrícia. Uma quadrilha composta por quatro pessoas chegou na manhã de quarta-feira no município de Borba em um barco. Segundo a polícia, eles estavam com o intuito de assaltar uma casa lotérica do município. Eles fizeram toda a ação criminosa, mas eles não esperavam a ação do grupo fera que estava em operação no município. Eles foram presos, olha só, foram presos e foram levados à delegacia do município. Nessa operação, Patrícia, também foi preso mais um traficante envolvido aí com a criminalidade no município. É, para esse povo aí não dá mais. A quadrilha foi transferida aqui para Manaus e vão pagar, né? Vão pagar para o que eles fizeram, né, Patrícia? Eu volto com você no estúdio. Verdade, vão pagar um preço muito alto, né? Agora, sabe o que acontece? As pessoas, eu estou vendo o que está tendo assim, simultaneamente, né? Você vê assim, eles fazem um foco aqui em Manaus e aí eles começam a Parintins, Borba, eles saem andando por outros locais e isso, um fechando um cerco de assalto e olha, gente, ainda bem que nesse local tinha um grupo fera. Pode colocar palmas aí, por favor, tá? Tá, encadinho, pode colocar palmas porque assim, olha, quando nós mostramos um trabalho como esse da polícia que está assim, sempre atento a isso, é muito bacana saber que eles estão atentos a essa situação, principalmente nos municípios, porque eles invadem os municípios até pela fragilidade que se há num município como esse e mais, gente, eu vou falar para vocês e vou falar para vocês porque eu tenho respaldo para falar isso. Eu sou uma pessoa que já andei por diversas comunidades e também por diversos municípios. As pessoas dos municípios, principalmente os mais distantes, são pessoas que elas são tão ingênuas, elas não têm maldade. Olha, eu acredito que é capaz desse bandido ter chegado na porta, ter pedido um copo com água, ter sentado, e a pessoa oferecer até a sala para ela sentar, porque as pessoas que moram, de repente, um pouco mais distante, eles não têm muita maldade assim a receber essas pessoas. Ou seja, sabendo disso, essas pessoas invadem os municípios por causa disso, porque sabe que as pessoas, os moradores, eles são mais daquela vida mais pacata, tem aquela vida de pessoas que estão mais distantes da cidade, que não estão em muito contato com o que acontece normalmente. então isso faz com que eles sempre fiquem mais fragilizados em relação a saber de algumas situações. Aí o que eles fazem? Aproveitam. Só que, dessa vez, como o Bruno falou, dessa vez acabou para eles. Não contavam que estariam lá, a polícia estaria lá e com isso fizeram uma detenção e que bom, porque livrou o povo desse município de uma situação que poderia ser muito pior e poderia acontecer uma outra situação bem pior ou poderia ter acontecido até um óbito ali. Meu Deus, ainda bem que não foi nada disso. Eu vou sair agora, eu vou sair agora desse município porque eu quero ir agora para o Iranduba. Porque, assim, é o que eu estou falando. O cerco está fechando, gente. Lá no Iranduba, bem aqui pertinho, homens, assim, assaltam um posto de combustível. Você está vendo a imagem aí, né? Na noite dessa quarta-feira, a ação dos criminosos foram registrados. Vocês estão vendo aí, olha só, gente. Eles chegam, olha, gente. Eu olho essas coisas e não acredito não, sabe por quê? Aliás, eu acredito que eu estou vendo, né? Mas olha só, foi registrada pelas câmeras de segurança do local. Nas imagens que vocês estão vendo, é possível o momento que o homem chega, correndo, apontando a arma para o frentista. O homem entrega o celular ao infrator que ainda leva toda a renda do estabelecimento. Olha, gente, os moradores do município estão denunciando que dois homens armados em uma moto modelo Bróis de cor preta estão fazendo os assaltos aí na cidade. A polícia está investigando o caso. Então, olha só, quando eu olho uma situação, olha só, gente, as pessoas falam assim, você sente muito? Eu sinto, eu sinto como se eu estivesse com aquela roupa de frentista e estivesse naquele posto sabendo que eu ia defender o pão de cada dia da minha família e de repente chega alguém para me assustar. Sinto! Gente, mas com certeza, olha, eu tenho certeza, eu tenho certeza que a situação daquela, se a casa já caiu para o município de Borba, agora no Iranduba não vai ser diferente, nem pode ser diferente. Tem que prender e tem que achar. Já tem detalhes, tem a moto modelo Bróis, não é isso? Então, se você sabe dessa moto modelo Bróis, que estão passando pelo local e que tem essas pessoas, inclusive, olha só, olhando assim, eu não estou conseguindo, claro, identificar o rosto, ele colocou o chapéu ali e tal, mas olha, as pessoas quando conhecem alguém, conhecem assim, a mão, braço, relógio, olha só, aí o chapéu, no chapéu pode ser comprado em algum lugar, mas a roupa que ele está, a forma como ele anda, tudo isso você consegue identificar, eu consigo, eu consigo identificar as pessoas que eu conheço somente pelo andar, eu tenho certeza que só o jeito dele você já vai conseguir identificar, faça isso. você pode fazer uma denúncia anônima, ninguém vai saber que você fez isso, mas o que você não pode deixar é que o povo do Iranduba esteja passando por uma situação como essa e volte a passar, porque se não tiver denúncias, provavelmente essa pessoa volta a esse local. Então, mais uma vez, colocando as imagens para que você possa acompanhar, veja o andar dessa pessoa, a forma como gesticula, veja o braço, um relógio, gente, um relógio, assim, olha, identifica muito, que essa pessoa, então dá uma olhadinha, se você souber, denuncie, denuncie, para que não aconteça de novo. Ai, gente, eu fico assim, sabe quando começa o agora, você já fica naquele movimento, assim, é isso aí, deu para olhar, vamos colocar, até cansar, gente, até que você possa imaginar, possa ver, possa, sei lá, será que esse aqui não é fulano de tal que eu conheço, que mora em tal rua, no bairro? Faça isso, faça a construção desse pensamento na sua cabeça, e denuncie. Nossa, gente, eu fiquei agora assim, sabe aquela coisa, fico assim, fico esbaforida mesmo, é o meu jeito, porque eu não consigo ver uma situação dessa na comunidade, porque eu sei que uma pessoa dessa trabalhando, levando aí, levou o celular dessa pessoa, eu fico imaginando aí, um frentista, que ganha um valor, que a gente sabe que não é aquele valor tão alto, mas está aí arriscando a própria vida, que comprou o celular, que pagou em parcelas, porque a maioria do brasileiro é assim, dos trabalhadores é assim, gente, eles pagam em parcela, e sim, todos nós, não vamos comprar, não vamos parcelar, vamos sim, porque é assim, a gente trabalha, a gente precisa pagar nossas contas, e agora, você comprar algo, não estou falando na questão material não, porque tem fotos, tem tudo, tem tudo naquele local, naquele telefone, e aí, gente, aí rouba o celular, e para completar, o dono do posto, ainda assaltado, leva toda a renda do posto, aí você fala, mas o empresário é rico, não é assim não, gente, o empresário também trabalha, sua bastante, paga os funcionários, gente, o que é isso? Tem uma pessoa do Iranduba aqui? Tem uma pessoa do Iranduba aqui? Já? Então, deixa eu falar com essa pessoa, coloca ela no ar, por favor, deixa eu falar com quem é essa pessoa que está na linha, Olá, alô, bom dia, bom dia, qual é o seu nome? Marcela, Marcela, seja bem-vinda ao programa agora, e que situação aí no teu município, hein Marcela? Olha, a gente está vivendo um caos aqui no Iranduba, os bandidos estão tomando conta do Iranduba. Marcela, e assim, difícil quando eu estava vendo essas imagens assim, e você ter que assistir junto com a gente no programa, e ver que vocês estão praticamente reféns, dessa situação, não é isso Marcela? Pode falar. a gente, eu moro no ramal, e os ladrões estão tomando conta do ramal, de uma tal forma, que eles invadem na casa, fazem as pessoas de refém, e quando a gente precisa da polícia, nunca tem, a polícia nunca pode vir, e muitas das vezes nem gasolina tem na viatura, não é culpa da polícia, é culpa do poder público, que não faz nada, entendeu? Agora Marcela, eu queria que você falasse para mim, você como cidadã, você como cidadã, como é que você sente, vendo essa situação, no local onde você mora, onde você tem seus vizinhos, sua família, como cidadã, como é que você se sente? Eu me sinto indignada, sabe, porque a gente tem que ficar recém dentro de casa, tem que gradear tudo, porque a gente não pode fazer nada, porque se for fazer alguma coisa contra um bandido desse, a gente pode ser até preso, entendeu? E a gente tem que ser recém à bandidagem. Um medo só, né, já começa o ano com medo, agora sim, quando você fala assim, olha, isso sempre aconteceu, bom, isso aí foi de uma administração, né, agora nós estamos em uma outra administração, vamos torcer aí, para que dê tudo certo nessa nova administração, para que a segurança não esteja só aqui, né, no local, que só na capital, mas que ela seja, ela vai ser estendida aí para todo o interior, porque eu realmente não gostaria mais de ouvir essa história assim, sabe, assim, tão triste de ver que as pessoas estão reféns dentro das suas próprias casas, no seu município. Muito obrigada a você, tá, Marcela, pela sua participação no nosso programa, obrigada pela audiência em peso aí no Irandu, assistindo agora, muito obrigada a cada um de vocês, de verdade, que bom recebermos aqui, esse programa é todo seu mesmo, de verdade, é o programa da comunidade. Deixa eu falar agora, eu tenho que falar já, deixa eu falar assim, eu já tenho que falar sobre isso aqui, isso aqui é algo que já me deixou, deixa eu, deixa eu respirar aqui um pouquinho, porque quando eu falo disso, eu até coloquei a mão já na cintura, porque quando eu falo disso aqui, eu lendo essa história, vendo a matéria, sabe, vai mexendo com a gente, até porque você, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, ninguém tem o direito de bater em mulher, ninguém tem o direito de fazer com que uma pessoa aqui, seja uma pessoa normal, ela tenha uma deficiência, porque a outra pessoa achou, que ia fazer algo com ela, e não estava preocupada, quais eram as consequências. Então, gente, assim, dá uma, eu fico assim, até gaguejando assim, na respirada, porque, eu fico pensando assim, que o ser humano, sabe, aquela história está faltando mais amor ao próximo. Deixa eu falar uma coisa para vocês, para você que tem relacionamento, deixa eu explicar, eu não sou aqui a dona da verdade, de forma nenhuma, mas se você tem um relacionamento, meu amigo, minha amiga, e se o teu cônjuge não quer mais esse relacionamento, você tem que parar, colocar a cabeça, não vai entender, que um dia as coisas acabam. Inicia, tem o meio, e tem o fim. Quando isso é protelado de alguma forma, não, eu quero me separar, não quero me separar, quando isso é protelado de alguma forma, isso pode causar na cabeça da outra pessoa, uma indignação, uma indignação, que ele não vai entender. Eu estou falando desse assunto, porque eu vou falar sobre exatamente, uma matéria exatamente sobre esse assunto, já já aqui no nosso programa. A outra pessoa, ela pode não entender, se você demora a tomar uma decisão, ou se você toma essa decisão, de uma forma que você não quer, não está nem aí para compreender, também o sentimento da outra pessoa. É por isso que é importante, quando se tem um relacionamento, conheça bastante essa pessoa. Se você tem filhos, e você entrou num relacionamento, conheça bastante essa pessoa, antes de trazer essa pessoa para casa, antes de casar, antes de ter esse relacionamento, assim, mais fixo, mais firme, conheça. Porque se não, você pode ter um arrependimento, que você pode nem imaginar. Eu estou falando tudo isso, eu estou falando tudo isso, porque daqui a pouquinho, eu vou falar sobre um acusado, que esfaqueou o ex-sogro, e deixou ele paraplégico, na zona norte da capital. Daqui a pouquinho, eu falo sobre esse assunto. Não saia daí, que eu vou para o intervalo, e volto já. E aí E aí E aí E aí E aí E aí